Olá, eu me chamo Ana Beatriz Souza Perotto e hoje eu farei uma breve apresentação sobre o projeto Desenvolvimento de Protótipos e Soluções Computacionais para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor por meio de Inteligência Artificial, orientada pelo professor Hugo Silva Dias, do Departamento de Engenharia Elétrica. O consumidor.gov.br é um serviço público de âmbito nacional criado pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e que tem como intuito realizar a interlocução entre consumidores e empresas. Então, nessa plataforma, o consumidor cadastrado pode publicar uma reclamação referente a um produto ou serviço utilizado. Em seguida, a empresa correspondente fornece uma resposta a essa reclamação. E, por fim, o consumidor pode avaliar a resposta da empresa e atribuir uma nota de 1 a 5 para identificar se o seu problema foi ou não resolvido. Então, a análise desses dados é muito importante para que as empresas obtenham feedbacks sobre os seus clientes e consigam criar novas estratégias a partir dos resultados obtidos, porquanto esses dados influenciam na visibilidade online das empresas. Devido à grande quantidade de dados, por ser um serviço de âmbito nacional, faz-se imprecedível a criação de soluções automatizadas capazes de fazer o processamento desses dados e extrair as informações relevantes. Então, esse projeto foi feito com o intuito de fazer um modelo de classificação automática para identificar o sentimento do consumidor após a solução fornecida pela empresa. Então, foram utilizadas técnicas de NLP, Processamento de Linguagem Natural, e uma abordagem supervisionada de Machine Learning, utilizando uma base, um dataset público com 100 mil textos de usuários. Então, de ferramentas foram utilizados o Google Collaboratory, que utiliza Python, e as bibliotecas Space, Pandas, NLTK e Scikit-Learn, dentre outras. Na base de dados com 100 mil reclamações, foi feita uma limpeza para retirar reclamações duplicadas, e também foi atribuída classificações. Das notas de 1 a 3, foi atribuída a classe insatisfeita, e das notas de 4 a 5, foi atribuída a classe satisfeita. Também realizou-se o pré-processamento dos dados. A normalização consiste na remoção de assintos e caracteres especiais, como a pontuação e emojis, e lowercase é uma técnica que transforma todos os caracteres em letra minúscula. Também foi realizada uma remoção de stop words. Stop words são palavras que são utilizadas para adicionar coesão ao texto, mas que se estudadas individuais, individualmente, elas não adicionam um caráter sentimental ao texto, então elas podem ser excluídas. Também foi realizada a técnica de estimem, para reduzir palavras ao seu radical. Após o pré-processamento, foram feitas as extrações de features, utilizando TFDF, que alimentou um algoritmo de naive base para classificação do sentimento. Como parte dos resultados, obtivemos uma nuvem de palavras, nuvem de palavras para as classes insatisfeitas e satisfeita. A nuvem de palavras determina as palavras conforme sua frequência, então quanto maior a palavra na nuvem de palavras, maior é a frequência delas no texto. Por exemplo, na nuvem de palavras da classe satisfeito, temos palavras como recomendo, entregue, bom, chegou, parabéns, dentre outras. Como resultado, obteve-se então um classificador que foi treinado utilizando o teorema de naive base e que obteve 86,5% de acurácia. Em suma, o modelo consistiu em fazer um classificador binário que identifica o sentimento do consumidor após a solução fornecida pela empresa. Vamos lá.